Música 11 horas, 6 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Mais uma edição do programa da comunidade na apresentação da Mega Super Ultra Power Apresentadora de notícias que começa desde manhã até agora Márcia Lasmar, bom dia! Bom dia Amaral! E também na apresentação, super mega memória, mega cérebro, mega mente, mega tudo Mega orelhas Mega não! Amaral Augusto Bom dia Marcinha Bom dia Amaral Eu gosto quando você vem nesse look homenageando as berinjelas que estão de vez Não as maduras, mas aquelas que estão prestes a serem colhidas É Amaral, não é berinjela Natal está chegando também, né? A saída geral A medida em que chega o Natal, a Marcela Lasmar ilumina tudo com o seu rosto cheio de purpurina Purpurina hoje no rosto, Marcela Lasmar? Iluminador, Amaral Iluminador? Dá um close, vai fechando no rosto da apresentadora mais bonita do Amazonas Com o seu biquinho ultra mega power e seus dentões Agora faz uma cara bonita aí, Marcela Lasmar Isso, carão, carão Isso, cara de fome Cara de fome Comida! Comida, pelo amor de Deus! Comida! Vai, nega comida pra cachorro pra ver o que acontece Vai, brincadeira Marcela Lasmar, vamos mandar um abraço especial pra todo mundo que está nos assistindo em Parintins pelo canal 22 Também o pessoal de Tefé que nos assiste pelo canal 28 e com a Aricanal 25 Beijo, peixinho, coração explode Com aquele helicóptero de plantão para a Márcia Lasmar direto para os telespectadores do interior Ah! Se tu botar helicóptero, Ricardinho, o helicóptero cair no final Eu vou sair daqui e vou aí te acertar, hein? Interrompe esse helicóptero antes dele cair Ele gela É, gelou Olha, eu vou ali a de pelo Olha, eu quero mandar um beijo especial pra dona Sabá Que é a sogra da Sandra Que arruma a gente lá E quero dizer, dona Sabá, que ela diz que assiste o programa todos os dias, é apaixonada por você Dona Sabá, não fale isso, que eu ando numa época assim, hein? Não, mas não vai pagar por Sabá, não Não, mas a dona Sabá é uma senhorinha, respeite Não, mas eu não ia falar isso Pelo amor de Deus Sem dúvida que você tira essas coisas, Márcia Não, eu quero ver de eu todo numa não sei o que com a dona Sabá Não, mas a dona Sabá, agradecer a audiência da dona Sabá Aí a Sandra vai lá com a dona Sabá e me chama de gaiata Dona Sabá, eu quero dizer uma coisa pra senhora A gaiata é sonora, hein? Ela é que é gaiata Você não Pronto Não, não 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 Deixa eu só mandar um beijo Segura aqui, por favor Claro, claro, claro Eu quero mandar um beijo especial pra minha querida, minha querida cumpade Cumpade, cumpade Olha, minha cumpade de casamento Foi minha madrinha de casamento Eu fui madrinha de casamento dela Ela foi madrinha do meu casamento A Dely Gomes Que tá fazendo aniversário hoje Ela casou uma e eu fui madrinha E eu casei uma e ela foi minha madrinha Ela e o digníssimo dela, Marcelito E ela tá fazendo aniversário hoje E ela tá puxidinha da Luísa Que dá pra nascer já Daqui a pouco já tá nascendo, acho que vai nascendo o dia do aniversário do Marcelo, hein? Espera Espera e verá Beijo, Adele Feliz aniversário Pra quem gosta do destaque da página 24 do Agora Impresso Hoje ele traz, na primeira página do Agora, a parente da Márcia Lasmar A Sui Lasmar Mostra a Sui Lasmar aí Nobre e querido amigo Van Halen Van Casado Halen, né? Que agora casou Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho dela Porque ela faz todos os exercícios que eu recomendo direitinho E é por isso que ela tá assim com essas curvas Isso é mais uma curva, né? Olha, Sui, tá indo bem, hein, garota? Fica assim mesmo Quem sabe o dia tu fica como eu É Sui que tá aqui, né? É a Sui Lasmar Não, é Sui É Sui Ah, para com isso Vamos lá, vou lá do Agora Impresso Agora Impresso também traz, Marcia Lasmar Semanas premiadas Grandes prêmios todos os dias pra você Começa com 100 Às vezes vai com 500 Porque vai acumulando 700 a parada ontem 700 reais foram sorteados ontem pela Marcia Lasmar 1, 2, 1, 8, 9 E a combinação que hoje traz pra cá Eu já fiquei sabendo que tá por aí a vencedora Tá por aí, tá rodando Já chegou cedo, não se abestalhou como alguns padrões Essa não Não foi bobalhona Essa daí olhou a combinação e disse não Esses 500 são meus Esses 700 Eu já quero ficar com 200 Poxa, não, Maral Tem que entregar todos os 700 pra ela E, Maral, é importante isso Porque não adianta você comprar o jornal e não conferir a numeração Em algum lugar, no passado, no presente ou no futuro Esse jornal está Está na casa de alguém que dormiu no ponto Não conferir a numeração É importante conferir a numeração como a ganhadora de ontem fez Exatamente E o nosso Agora Impresso está aí Mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa E a promoção Semanas Premiadas continua Hoje Tem mais sorteio no final do bloco, hein? Atenção você aí Hoje a gente entrega 700 Mas já sorteia mais 100 reais E tem mais também O nosso Agora Impresso tem muitas informações, muitas novidades E agora a gente vai falar do portal Precisa bater? Se bate de novo Batendo pra minha cabeça poder desengrenar, entendeu? No ponto com.br você encontra as informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo Um clique aí no seu celular, tablet ou computador pessoal Você tem informações como essas que a gente vai mostrar aqui O Easy News O Easy News está bonito ali na tela É o portal em tempo Ah, a guide está falando alguma coisa aqui Não tem não Não tem não Alguma coisa não tem Não tem problema O programa agora já está começando Você liga, participa, faz a sua denúncia A sua reclamação pelos nossos telefones Interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp 981 16 35 29 Ao longo dessa edição Pra quem ontem ficou me perguntando lá pelo Facebook Se ia ter segredo do cofre Eu deixo isso a critério da Marcia Lasmar Que é quem comanda o cofre do programa da comunidade Será que hoje vão conseguir abrir o cofrinho, Marcia Lasmar? Olha o meu pensamento, Mara Hoje a gente diz assim Não sei Vai ter Vai não, Ingrid? A Ingrid não está por fora Vai sim Vai ter sim Aí vai, pelo amor de Deus, meu filho Nem que seja Só vou manter a minha palavra E tem que colocar aí o segredo do cofre hoje Vai ter segredo do cofre sim E eu já estou com a minha caderneta Apostas e com todas as dicas Que caderneta aqui é? Um pedaço velho de papel amassado Que caderneta chama aqui de caderneta? 11 horas, 13 minutos Você que está ligado com a gente Obrigado pela audiência Interaja ao longo desta edição Você da Capital e do Interior Pode ficar ligado com a gente Porque a vinheta do programa da comunidade está chegando por aí Mas você sabe Tem que dar um gritinho para o Geséu acordar Que essa hora ele deve estar ali, né? Um agora, desta terça-feira Está no ar Tchau 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 Tchau